Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradford 2 inscritos galera e isso galera no último vídeo a gente foi muito bem a gente perdeu um jogo empatamos um e ganhamos dois jogos a gente foi muito bem estamos aí três jogos sem perder então bora tentar permanecer assim a gente está aqui em 9º colocado aqui com 27 pontos bora tentar ganhar esses próximos jogos aí pra tentar chegar aqui perto do G4 quem sabe entrar nesse G4 então vamos que vamos aqui ó bora ver aqui os jogos que a gente vai fazer a gente vai pegar o Vasco depois vem aqui a equipe aqui do Ceará fora de casa depois vem a equipe do Internacional e por último a equipe do América Mineira só jogo difícil aqui então bora tentar ganhar a gente tem um desfoque aqui ó Salson Borges foi expulso no último jogo que a gente jogou então a gente vai jogar com um desfoque ali no meu campo entra aqui Cauê sombreira mas eu vou levar aqui deixa eu ver aqui ó a gente tem que levar alguns jogadores aqui que tem que mostrar serviço né galera eu quero ver como é que eles vão se sair nos jogos eu vou levar esse Felipe Santos aqui ó vou deixar ele aqui no banco aqui para no segundo tempo ele entrar no jogo deixa eu ver Marco Antônio é eu acho que é só essa mudança mesmo aí Fernando de la Zera vem jogando muito bem nos últimos jogos também tô gostando de ver o serviço dele então isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do Vasco que vai ser um jogo difícil a gente vai jogar na nossa casa eu sei vai ser na nossa casa mas tá difícil demais os jogos e ó é o líder do campeonato e o Vasco vai jogando muito bem o campeonato então bora buscar apenas um empate nem conseguiu um empate é uma boa e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Vasco ali 0 a 0 por enquanto pode ser um gol é um pênalti aqui pra gente bora botar aqui ó Fernando de la Zera ali vem atravessando uma boa fase aí na equipe pode fazer um gol ali pra gente bate com força e gol tá lá dentro 1 a 0 ali em cima do Vasco contra o líder galera nossa eles conseguem um empate ali com Andres Andres Kovali bora ver como é que vai se sair no restante do jogo aí ó uma na partida o jogo totalmente agitando bem na partida mas estou juntando só junto a mais ali que a gente eu vou deixar o time assim por enquanto galera então vamos que vamos aí para esse segundo tempo um ali contra a equipe do Vasco bom que vamos time bora tentar essa vitória para ele a gente vai mais um gol ali com o Fernando de la Zera aí para fazer uma mudança aqui ó vou botar aqui deixa eu ver temos deixa eu ver se Bruno vai esquerda e direita ai se Felipe não tem esquerda né é direita né nossa pensei que ele era ele era esquerda então não vai dar para estrear porque aqui nosso zagueiro aqui é um pouco não pergunto não né é melhor que ele ali então a gente não vai arriscar a gente tá ganhando o jogo aqui para a gente então eu vou deixar assim mesmo então bom que vamos aparecer as tantas do jogo hoje consegue um empate ali novamente vai acabar o jogo ali dois a dois assim né pelo menos um um empate tá muito bom para a gente só não perder o que importa o que importa é não perder a gente consegue um empate contra a equipe do Vasco agora pegar agora a equipe do Ceará então eu vou botar aqui deixa eu ver que entra aqui ó entra Vitor Santos já tem bora será se eu vou mudar se eu deixar Bruno Rafael desse lado aqui eu vou deixar cadê ó Felipe Santos aqui jogar porque o filho jogando muito bem lá quando ele tava emprestado então vou deixar esse esse Bruno B ou Vitor Santos é vou deixar Vitor Santos aí no banco então eu vou levar aqui Bruno B aqui para o banco vou deixar esse Vitor Santos aí no terceiro banco então esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do Ceará vai ser um jogo difícil que ele é o terceiro colocado nossa a gente só tá pegando o time que tá lá em cima então vamos que vamos aí contra a equipe do Ceará que sim cadê aqui ó não votou ainda tá suspenso ainda aqui eu pensei que tenha votado Sasson Borja então é isso aí vamos que vamos aí contra o Ceará E esse galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do Ceará a gente vem atravessando uma boa fase de gol da gente ali com ali de carilho ali e esse empate o jogo ali com quem? com Raul, Raul ali empate o jogo então deixa eu dar uma linha aqui ó a gente tá indo muito bem no jogo tá pra gente conseguir essa vitória hein galera tá pra gente conseguir essa vitória aí então vamos que vamos aí para esse segundo tempo ele deu 10 chute 10 chute contra 10 roubada de bola 10 arma gente 9 desarme contra 8 deles é a marcação da gente até que tá um pouco boa não tá muito boa mas agora no gol a gente tá indo mal chutando em gol hein bora tentar e fazer esse mais um golzinho ali tem que conseguir essa vitória a gente tá em busca aí tá na reta aí de mais um empate mais aquela vitória a gente tá precisando muito dessa vitória então deixa eu ver aqui a gente pode fazer eu vou tirar aqui Natanzinho vou botar aqui Júnior Pernambuco e é eu acho que é só essa mudança aí por enquanto vai no B vai no Marco Júnior eu vou deixar assim então bom que vamos impressionar tanto do jogo há um ali contra eles ali nossa ele consegue ali fazer o gol da vitória vai acabar o jogo e é perdemos ali para a equipe do Ceará jogando fora de casa a gente começou bem depois o time não se comportou bem a gente tá ali em décimo segundo colocado ali com 28 pontos bora tentar ganhar agora para a equipe do Internacional que é o certo no colocado aí então vou deixar novamente no 442 volta aqui Celson Borges aí que tá suspenso eu vou deixar ele como capitão galera vou deixar ele como capitão e Natanzinho vou deixar eu vou deixar com ele batendo de falta vou deixar aqui com acho que não vou deixar com ele mesmo com o Natanzinho então vamos aqui vamos encontrar a equipe do do Internacional pela série B já tá deixa eu ver aqui ó deixa eu ver se esse Felipe Santos jogou bem deixa eu dar uma olhadinha aqui cadê ó Felipe Santos é foi um pouco bom esse jogo ele não veio muito bem até que nesse jogo ele foi bem demais aí então deixa eu ver também aqui ó Leandro Oliveira eu coloquei também e me esqueci de ver ele foi muito bem lá contra a equipe do Esporte então vou o que eu acho que vou colocar ele no segundo tempo eu vou colocar ele aí contra a equipe do Internacional vamos que vamos aí contra a equipe deles ali isso galera rola bola ele começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Internacional é a 2 a 0 onde pra gente começou muito bem aqui jogar em caça vai mais um ali com carilho 3 a 0 ele contra a equipe do Internacional muito muito boa merda galera deixa eu ver aqui ó vou botar aqui Leandro Oliveira ou deixa mais um pouco porque a gente vem jogando muito bem então vou deixar ele mais um pouco aí no meu campo ali é Lelion Parros e bora mudar bora botar aqui bora botar ele deixa eu ver aqui bora botar ele aqui ó no meu campo aqui no lugar dele e bora botar aqui Luishou Luishou aqui no lugar de Carillo eu não sei Carillo vem jogando merda vou botar ele só porque poupar ele mais um pouco aí pra próxima rodada aí e vou botar aqui Marco Antônio aqui na laterais os três substituições que a gente tinha 3 a 0 ali em cima do Internacional esse aí conseguindo a vitória ali contra o Internacional e estamos aqui ó estamos deixa eu ver aqui estamos aqui em décimo primeiro colocado ali com 31 pontos bora tentar ganhar agora para a equipe do cadê aqui ó contra a equipe do América Mineiro pra gente é 34 pontos torcer aqui para o Paísson do Náutico e o Internacional perder para a gente ficar aqui empatado com eles então esse aí vamos aqui vamos contra o América que é o quarto colocado ali está ali no G4 aí bora tentar ganhar para eles deixa eu ver ó eu vou deixar esse time galera porque a gente foi muito bem lá contra o Internacional que enfim ele não vem jogando muito bem mas a gente jogou bem com esse time aí então vamos dar aqui então porque vamos aí contra a equipe do América Mineiro mas deixa eu dar uma olhada aqui Leandro Leandro que vem jogando muito bem ó então porque ele jogou um pouco não jogou muito não jogou nem um tempo inteiro então eu vou dar aquela cartinha porque até que ele foi bem ali 5.8 ali no jogo então esse aí vamos agora contra o América Mineiro e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipa do América Mineiro eles começaram muito melhor que a gente ali nossa eles estão indo muito muito melhor que a gente mesmo hein 1 a 0 de Brails bora fazer uma mudança eu acho hein não mudança não porque começou agora o jogo então deixa eu ver aqui ó até que eles estão jogando pelo meio para botar pelo meio galera para ver se a gente consegue também bater de frente ali com eles 1 a 0 ali para eles amarelo ali para Carillo amarelo para nosso lateral amarelo para o zagueiro também nossa todo mundo ali recebendo amarelo 3 jogadores da gente ali pendurados ali com o amarelo então a gente pode fazer o que aqui? nada né galera a gente não pode fazer nada se a gente botar o nosso zagueiro aqui ó fazer isso? será que se daria certo? então bora, bora tentar né bora tá quebrando um B aqui e é só essa mudança aí como que vamos emparar esse restante do segundo tempo deixa pelas laterais é pelas laterais a gente consegue um empate ali com o de Arrasca aí tá muito bom vamos tentar essa vitória aí ó deixa eu dar uma olhadinha aqui a nossa zaga até que tá indo muito muito bem mesmo nossa zaga tá respondendo muito bem então vou deixar assim até que não tem uma melhora ali mas a gente consegue um empate ali a gente consegue a virada ali com o de Arrasca aí será que a gente vai conseguir a vitória mais um golzinho ali com o de Dona Natanzinho nossa galera a gente conseguiu a virada aí em cima do américa mineiro 3 a 2 jogão aí contra eles ali estamos aqui ó para dar uma olhadinha aqui onde a gente está estamos aqui em décimo colocado ali com 34 pontos há um ponto atrás ali do américa mineiro atrás do Unitenção atrás de Vila Nova e atrás do Goiás se a gente ganhar o próximo jogo galera ganhar aqui o próximo jogo e torcer aqui para esse estima aqui tudo em um perder a gente pode chegar aqui empatar com eles quem sabe aí é só empatar com ele porque aqui o Atletico tá ali com 38 pontos então bora tentar ganhar esses próximos jogos aí a gente até que nesse vídeo aqui a gente foi bem demais e conseguimos alguns pontos e se aproximando mais ali do G4 então finalizamos por aqui mas primeiramente bora ver com os jogos que a gente vai fazer a gente vai pegar aqui a equipe do CRB depois vem a equipe do Santos depois vem o Santa Cruz e depois vem o Atlético Goiânia e esse não é só jogo difícil tá vindo agora aí para a gente vai embora tentar ganhar esses próximos jogos aí para a gente ir para esse G4 aí para a gente na próxima temporada jogar aí a Série A do Campeonato Brasileiro galera então é isso aí vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo a gente vê esses próximos jogos para ver se a gente chega nesse G4 ou não já era tempo aí de a gente chegar por ali hein então é isso galera vou ficando por aqui pedindo se inscreva no canal deixa o seu like compartilha na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui